Esse, 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 é o Noite nos Vales do Mandelão A partir de agora, chegou o moleque que só toca Mandelão E aí, DJ Pig Pong, moleque brago LW tá lançando pras bandidas perigosas LW tá lançando pras bandidas perigosas Só pras gostosas, só pras gostosas Ela sinta, ela tica, ela roça rebola com força na pica na topa Ela sinta, ela tica, ela roça rebola com força na pica na topa Vai taca, vai taca, a tcheca na minha vara Vai taca, vai taca, a tcheca na minha vara Vai taca, vai taca, a tcheca na minha vara Vai taca, vai taca, a tcheca na minha vara Prepare-se, pois a partir de agora, o bicho vai pegar A partir de agora, chegou o moleque que só toca Mandelão E aí, DJ Pig Pong, moleque brago LW tá lançando pras bandidas perigosas LW tá lançando pras bandidas perigosas Só pras gostosas, só pras gostosas Ela sinta, ela tica, ela roça rebola com força na pica na topa Ela sinta, ela tica, ela roça rebola com força na pica na topa Vai taca, vai taca, a tcheca na minha vara Vai taca, vai taca, a tcheca na minha vara Vai taca, vai taca, a tcheca na minha vara Vai taca, vai taca, a tcheca na minha vara Prepare-se, pois a partir de agora, o bicho vai pegar Vai taca, vai taca, a tcheca na minha vara